Está começando mais um Papo Reto São Gonçalo, o seu podcast com muita informação e serviço para você. E para você que não me conhece, eu sou Wilton Sarandi e é um prazer enorme ter você aqui com a gente para ficar bem informado. E nesse Papo Reto eu falo com o Subtenente Machado, um dos coordenadores do programa São Gonçalo Presente, que atua em parceria com a Secretaria de Ordem Pública de São Gonçalo e vem trazendo mais segurança para a nossa população. A expansão do programa na cidade, que aconteceu em março, já apresenta resultados positivos, dando a sensação de segurança aos comerciantes e moradores dos pontos atendidos pelo programa. Subtenente, é um prazer enorme receber o senhor para falar mais sobre a atuação do São Gonçalo Presente aqui no nosso município. Oi, Wilton. É um prazer falar com a população do São Gonçalo através desse podcast. É muito bom receber o senhor aqui até para a gente entender um pouco mais sobre a dinâmica do São Gonçalo Presente. E a gente sabe que o patrulhamento é feito em locais de grande movimentação, como nos centros comerciais aqui de São Gonçalo. Por exemplo, o centro da cidade e o Alcântara. Qual é o diferencial na atuação dos policiais e agentes do São Gonçalo Presente em relação à força policial tradicional? Eu acredito que o diferencial seja a polícia de proximidade. Na verdade, a Operação São Gonçalo Presente, como tantas outras operações, elas complementam a atuação do batalhão de área. A principal finalidade é assim. E além de ser a parte voltada para a parte criminal, a gente tem a parte voltada para a parte social também. Entendeu? Através do nosso policiamento, das abordagens, dos nossos agentes civis e das nossas assistências sociais também. Subtenente, já que o senhor falou em policiamento de proximidade, os policiais e agentes passam por algum treinamento específico para atuar nos patrulhamentos em centros comerciais e também lidar com o público nas ruas? Sim, sim. O programa Segurança Presente tem um setor de capacitação em que, de tempos em tempos, os agentes, e tantos agentes policiais e as assistências sociais, elas passam por treinamento. Tanto na parte de atendimento social, quanto na parte de abordagem, defesa pessoal. Eles são sempre orientados, tanto presencialmente, quanto online. E como é que funciona esse patrulhamento de proximidade? Bom, nós temos uma ferramenta no Saiba Segurança Presente, que é o atendimento de proximidade. E tudo que não é voltado para a parte criminal, a gente responde a esse atendimento de proximidade. E a partir daí, ele fornece alguns dados pessoais dele e a nossa administração faz contato direto para a gente poder verificar o retorno da pesquisa de satisfação. O senhor pode citar algum exemplo de como essa interação funciona? Exemplo, visita comerciantes. A gente passa na região de patrulhamento e passa nos comércios e interage para saber o que eles estão achando da segurança presente e pergunta se tem algumas demandas ou necessidades que eles queiram nos passar. E a gente repassa isso à nossa coordenação. E aí, ao mesmo tempo que a gente faz essa pesquisa de proximidade. Bem, ainda pegando esse gancho de proximidade, o São Gonçalo Presente tem uma importante ferramenta de integração com o cidadão, que é o Disque São Gonçalo Presente. Subtenente, quais têm sido as principais ocorrências atendidas através desse canal de comunicação com a nossa população de São Gonçalo? Bom, as principais ocorrências passadas pelo telefone, perturbação de sossego, aglomeração, roubo de veículo, essas são as principais passadas. Subtenente Machado, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Reto São Gonçalo, por dispensar esses minutos aqui, explicando para a nossa população de que forma o programa São Gonçalo Presente funciona no nosso município. E aproveito aqui também para desejar tudo de melhor para os policiais e agentes que vêm atuando no programa, que está trazendo muita segurança para a população, trazendo a tranquilidade que o Gonçalense tanto precisava. E como o Gonçalense, aproveito aqui também para desejar que o programa seja expandido para cada vez mais bairros da nossa cidade e essa atuação seja ampliada no nosso município. Por favor, as suas considerações finais e seus agradecimentos, subtenente. Hilton, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar falando junto à população Gonçalense. A gente chegou, vou fazer cinco meses, a gente já viu alguma mudança na cidade, né? Tem muito a se fazer ainda, tá? A gente tem a boa vontade, o entendimento de quão importante para a sociedade esse trabalho que a gente está fazendo. E contem sempre conosco. Fique com Deus aí e grande abraço. Eu é que agradeço a participação do senhor aqui, subtenente. E antes de encerrar esse programa, eu não posso deixar de passar para você, cidadão de São Gonçalo, o telefone do Disque São Gonçalo Presente, que funciona através do WhatsApp, pelo número 982513301, repetindo, 982513301. O serviço está disponível das 5 da manhã até às 11 horas da noite, que é o horário de atuação do programa São Gonçalo Presente, aqui no nosso município. E esse foi mais um Papo Reto São Gonçalo. Fiquem ligados, porque a qualquer momento eu estou de volta, trazendo sempre um tema de relevância para você, morador de São Gonçalo. Fiquem com Deus e até a próxima!